Caralho, quando essa porra aqui começa a fazer a curva, puta que pariu, já tá na hora de cortar já essa porra, mano. E aí, rapaziada que assistem o Afternet, estamos de volta. E hoje mais um review bacana pra vocês de qual jogo? Spartacus! Um jogo de sangue e traições. No Brasil, lançado pela Cronos Games. Na gringa, pela Gale Force 9 e pela Battlefront Minators. Um jogo de 3 a 4 jogadores, só com jogo base. 150 minutinhos e as mecânicas. Gestão de mão, aposta, rolagem de dados, movimento por grid, tem um monte delas. Em Spartacus, cada jogador é o dono de uma casa, onde você tem que contratar escravos, funcionários, guardas e gladiadores. Vem ser quem chegar a 12 de influência. O que faz do jogo ter umas sacanagens piranhas com os amigos ali. Vamos pro bloco 2, onde eu falo melhor sobre o jogo e depois eu volto com as minhas considerações finais. No início do jogo, cada jogador vai receber o tablo de uma casa. Tem a Solanius, Glaber, Tullius e a Batiatus. E você coloca o marcador onde você quer começar de influência. Geralmente começa no 4, mas se você quiser agilizar o jogo, acelerar, você pode começar nas casas superiores. Por quê? A primeira fase do jogo é a fase de intriga. Você vai começar com essas cartas na mão e aqui em cima tem um custo que você tem que ter de influência pra poder utilizá-las. Então se eu tenho 4 de influência, eu só posso usar as cartas com até 4 de influência que elas me custam. Então eu não posso usar nem a de 8 nem a de 6. Só a 0, 4 e a 2. E o bacana do jogo é que eu posso pedir influência pras outras casas pra poder cobrir. Então se algum adversário seu tem 8 de influência ou mais 4 de influência, você pode usar seus 4 de influência mais 4 de outro jogador pra poder fazer uma carta de 8. E isso é a negociata que acontece no jogo. E os jogadores começam também com gladiadores iniciais, escravos e guardas, de acordo com a configuração da sua casa. A próxima fase é a fase de mercado. A primeira coisa que você faz é negociar livremente entre as casas. Depois que essa fase é resolvida, você vai colocar uma carta pra cada jogador na mesa e essas cartas vão ser leiloadas. Então você vai abrindo uma por uma e vai resolvendo. Pode ser um gladiador novo, pode ser um escravo com algum poder especial. Tem uma arma aqui, um equipamento que você coloca no seu gladiador pra ele poder lutar. E mais outro escravo. Então você vai leiloando isso e as pessoas vão pegando. Depois desse leilão, vai rolar um bid pra saber quem vai ser o anfitrião. O anfitrião é que vai casar as lutas, vai escolher os gladiadores que vão lutar na arena. Então o anfitrião escolhe um gladiador de um oponente pra colocar na mesa e outro gladiador pra colocar na mesa também. Sendo que você pode negar isso, porém você perde influência. As características do gladiador estão aqui do lado. Vermelho é o número de dados de ataque. Preto, os dados de defesa. E azul, os de velocidade. A velocidade, ela define a iniciativa e define também quantas casas do gladiador pode se mover. Nesse aqui, no caso, ele pode mover três casas. Aí amigo, virou o war. Vai rolar os dados. O resultado maior começa. O ataque é rolado contra a defesa, como se fosse jogar o war. Você coloca os dados iguais e vê quem ganha. Aqui o cara tá ganhando, aqui tá perdendo e aqui ele tá perdendo. E a diferença de dano, você vai te retirando dados até o gladiador não ter mais dado. Aí vai definir se ele foi degolado ou se ele foi uma derrota normal. O bacana é que além da briga, você pode apostar nos resultados, em quem vai ganhar e qual vai ser o tipo de morte. Se vai ser por decapitação ou por ferimento normal. Essas apostas vão te dar um dinheiro extra pra você poder comprar mais coisas durante o jogo. Qual é a minha dica pra você que vai jogar Spartacus? Ele é um jogo de influência. Então, meu amigo, cada um começa com um quarto de influência. É muito pouco pra você poder fazer as suas cartas. Então você tem que negociar a influência dos amiguinhos pra poder fazer cartas melhores. Então, tem que ter interação. Você tem que virar pro seu amiguinho e falar Me ajuda com a sua influência aí pra poder fazer uma coisa bacana. Aí o cara te ajuda, você pega a influência dele com a sua, faz a cartinha e cumpre ou não o prometido. Se não for pra jogar assim, nem senta pra jogar Spartacus. Ele foi feito pra isso. Tem que ter interação e sacanear os amiguinhos. E o que eu acho do jogo? Pra começar, minha nota é 8,5. Gosto muito de Spartacus. Eu não comecei a jogar ele agora. Eu jogo ele desde 2012, quando ele foi lançado lá fora. Que os amigos meus compraram, tanto o jogo base como a expansão. Cronos, eu não tenho expansão. E com ela, dá pra jogar até 6 jogadores. E o que eu acho bacana, é que mesmo aumentando o número de jogadores, o tempo de jogo não aumenta. No Spartacus, a maioria das ações são simultâneas. Todo mundo faz junto. É o leilão, é a parte de influência. Então você meio que não precisa esperar a sua vez. Isso deixa o jogo bem dinâmico. Você acaba não sentindo o tempo passar. Independente se você vai ser o Dana White, o cara que casa as lutas, ou o cara que vai lutar, o jogo é bem bacana. As mecânicas de dados são bem legais. E você não fica entendiado se você não for nem o cara que casa as lutas e nem o cara que vai lutar. Porque você vai apostar. Então você acaba torcendo por quem tá na arena. Isso é bem bacana. O jogo é diversão, do início ao fim. Você tem que ficar ligado nele. Recomendo fortemente na coleção. Então rapaziada, é isso aí. Dá um curtir pra ajudar na divulgação. Escreve aí nos comentários o que você acha do Spartacus. Se inscreve aí no canal se você ainda não se inscreveu. Cronos, manda a expansão pra gente. Um forte abraço. Valeu!